Oi meninas, bom dia, tudo bem com vocês? Bom, eu tô falando um pouco baixo porque a Isabela ainda tá dormindo. Hoje eu vou gravar um pouco do nosso dia e eu vou mostrando tudo pra vocês, eu espero que vocês gostem. Tenho que fazer uma leve faxina na casa, lavar o banheiro, enfim, eu vou mostrando pra vocês. E hoje também eu vou desmontar aqui, ó, a nossa árvore de Natal, vou guardar tudo certinho. Então é isso, eu espero muito que vocês gostem do vlog de hoje e bora lá. Bom, meninas, enquanto a minha água tá no fogo, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, o cantinho do Natal que vocês já conhecem, que eu já mostrei aqui montando com a Isabela, enfim, e ali tem brinquedinho nela que ela fica aqui no chão. Vou passar aqui, ó, um pano na casa e trocar as capas dos sofás, porque agora a Isabela tá engatinhando, então sempre tem que tá passando pano, né, deixando tudo limpinho, né, ainda mais que a gente tem o dique, né, filho? Dá oi pras meninas. Então é isso, eu vou fazer o nosso café, depois eu volto e falo com vocês. Eu ainda não tinha mostrado pra vocês, ó, mas eu e meu marido compramos outro fogão, ele não tá 100% novo, tá? É que um amigo nosso, ele foi embora e ele tava vendendo as coisas, então como o nosso fogão, ele já tem 6 anos, né, ele já tá começando a descascar, sabe, com o tempo mesmo, aqui onde a gente mora é um lugar muito úmido, a gente comprou porque ele usou meses assim, sabe? Tem gente que aproveitou pra tá comprando, é um fogão mais simples, mas ele tá bem novinho, sabe? Então depois meu marido vai instalar ele, não sei se hoje ainda, mas, ó, tá bem bonito, depois eu vou passar um pano bem, pra ele ficar mais bonitinho ainda, mais brilhoso, que a gente só buscou e eu cobri com um pano. E aqui, ó, eu tirei esse peixe pra tá fazendo, eu até mostrei no vídeo que eu comprei pra vocês, essa posta de tilápia, vou fazer com tomate, enfim, pra gente tá almoçando, eu gosto muito, gente, desse peixinho aqui, nossa, vou fazer um arrozinho, vai ficar top. Ah, e eu ainda tô falando um pouco baixo, que eu não tô querendo acordar a Isabela, apesar que já tá na hora dela acordar. Esses dias todos, meninas, tem feito um sol derrachar. Ontem eu comentei com meu marido, amanhã vou lavar o carrinho da Isabela novamente, colocar no sol, e hoje amanheceu chovendo, né? Mas tudo bem, vou deixar o travesseiro dela de molho, porque com esse vapor vai secar, lavar aqui a capa, e depois eu vou deixar o carrinho pra tá lavando outro dia. Vou colocar aqui dentro da banheira dela, ela não tá mais usando a banheira, gente, ela não gosta mais de tomar banho de banheira, ela gosta de tomar banho de chuveiro. Então eu tô usando aqui a banheira dela no momento, pra deixar as roupinhas dela pra lavar, enfim, né? Mas a gente vai aproveitando esses dias de calor pra tá refrescando ela. Tchau, tchau. Eu estou aqui com a Isabela, ela mamou e tá brincando um pouquinho, né filha? É, a rotina da manhã é sempre assim, ela acorda, eu dou o mamar pra ela, depois eu troco a fralda dela, ela fica aqui brincando um pouquinho, né amor? Fala oi! Então é isso, agora eu tô esperando meu marido acordar pra gente ir lá tomar o nosso café da manhã. Que ele trabalhou essa noite, então ele tá descansando ainda, né pequena? É, então é isso meninas, depois do café daí eu vou dar sequência pra terminar de limpar a casa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meninas, já tomamos café e antes de eu lavar a louça e ir lá arrumar a cama, eu vou espirrar um pouco desse daqui, ó, ali no box, onde a gente toma banho, porque antes de lavar eu gosto de deixar ele agir um pouco, enfim, daí ele já vai agindo, matando as bactérias e facilitando a limpeza. Bom, arrumei a cama, aqui eu recolhi roupa do varal, roupa de cama, e ali atrás tem roupa pra passar da Isabela, mas agora eu vou lá cuidar da cozinha, né, cuidar da louça, e depois eu vou varrer ali a sala pra poder colocar o colchão, que a gente sempre deixa a Isabela ali no colchão, que fica melhor pra ela tá brincando, enfim, tirar a soneca dela durante o dia. A louça tá lavadinha, ó, lavei também aqui, ó, os acendedores do fogão, então agora tão bem branquinho, bem limpinho, agora eu vou passar pano na casa. Aqui, ó, eu troquei o pano da pia também, coloquei um novinho, e os tapetes eu vou trocar, vou colocar eles pra lavar. Vou pegar aqui os da cozinha e os do banheiro também. Tchau, tchau, tchau. 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 E vai ficar muito, muito gostoso. Tô pensando em fazer uma saladinha de tomate com gengibre. Não sei se eu vou fazer, tá bom? Qualquer coisa eu já mostro aqui pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Gente, isso daqui é tão fácil de fazer e fica tão gostoso. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau a nossa árvore. Bom, meninas, vim aqui no quarto pegar o cortador de unha da Isabela. Vou cortar a unha dela. Ela fica bem calminha, ela é bem tranquila pra isso. Até quando terminamos de almoçar, eu novamente peguei geladinho, né? Porque nesse calor hoje tá um dia bem gostoso. Então é isso. Aproveitei pra vir aqui e tá me despedindo de vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar a gente no dia de hoje. Vou aproveitar pra estar descansando, porque hoje foi um dia bem corrido. Então é isso. Deus abençoe a cada uma grandemente. E até o próximo vídeo. Tchau!